E aí pessoal, beleza? Cícero aqui, comecei aqui na frente do meu painel aqui, estou trazendo esse vídeo aqui agora para estar mostrando o meu espaço novo, eu fiz uma reforma bem legal aqui na oficina aqui, já queria agradecer aí meu primo Lucas, que graças a ele isso aqui aconteceu, porque ele que fez a reforma toda aqui, me deu uma força demais, não tem nem como agradecer, mas ele sabe aí que eu sou muito grato aí, tamo junto, abraço aí. Bom, eu queria fazer o vídeo aqui sem corte, sem edição, para ficar mais rápido, só mostrar aqui rapidinho o espaço e dar algumas explicações, mas eu não posso deixar de agradecer duas pessoas que foram muito importantes, que me apoiaram e que me ajudaram muito nesse projeto, uma que é minha mãe, que me cedeu o lugar, afinal eu moro na casa dela, e ela sempre me apoia, me ajuda, me aconselha nas coisas que eu preciso aqui, e outra é minha namorada também, que sempre está do meu lado, me apoia, conversa comigo, e me dá um incentivo a mais para conseguir alcançar as coisas que eu quero aqui. Então, obrigado mãe, obrigado amor, te amo, vocês duas aí, e é isso aí, vamos seguir, e eu vou estar mostrando para vocês aí o espaço novo, aqui o painel, é o painel que eu já usava, né, na antiga oficina, no quartinho que eu tinha, eu acabei deixando ele do mesmo jeito, acabei não tendo tempo de fazer um novo, mas eu achei legal aí, porque eu comecei com ele, e para, como sentimental aí, né, uma recordação do que eu já tinha, que veio comigo até agora, então assim, aqui eu vou fazer um tour rapidinho, aqui era o quintal da minha casa, esse espaço aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, essa parte aqui, essa parte aqui, da parede mais clara, até aquele outro lado, era, ó, um quarto que a gente tinha aqui em casa, uma, uma edícula, e nesse espaço aqui no chão, bem pequenininho, era mais ou menos daqui, até naquela parede, era onde eu trabalhava, então, a gente reformou aqui, peguei o quintal da minha mãe, e fiz a oficina, então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, como eu estava trabalhando com móveis planejados, eu adquiri algumas máquinas, né, é, para a gente poder estar trabalhando com o MDF, que é o material que a gente estava utilizando lá, então, aqui rapidinho, ó, uma coladeira, de borda, uma hora, se vocês quiserem ver também, como que eu, era o processo de produção, eu posso mostrar para vocês aí, então deixa um comentário aí, se vocês querem ver como que funciona, uma máquina aqui, de passar a chapa, tal, aqui uma bancada, lá tem uma outra bancada lá, com o meu café em cima, é tudo sujo, não repara sujeira não, porque aqui na região está, está muito seco o tempo, e está caindo muita queimada, então é isso aí, então, tem uma bancada aqui, e outra bancada aqui, que eu utilizava para fazer as montagens dos móveis, né, e deixar os móveis em cima pronto aqui, aqui está a serra que eu utilizava, vou descobrir, isso aqui é a serra esquadrejadeira, para quem não conhece essa máquina aí, também eu posso estar mostrando, é, aqui é uma tupia, que é uma máquina também utilizada para os móveis, que é para fazer o desempenamento das chapas, né, mas, por cima, eu vou falar para vocês aí, em um outro momento, eu posso mostrar com mais detalhes, se vocês quiserem, eu consegui adquirir um torno novo, eu lembro que, eu tinha um, não sei se vocês lembram, eu tinha um torno, um pouquinho menor, que esse, e esse torno aqui, eu consegui ele em um valor muito bom, esse torno aqui, ele tem um motor muito mais forte, ele tem um motor muito mais forte, ele é de ferro fundido, então, ele é bem mais resistente, para prender as peças de madeira aqui, ele é muito bom, é, estou bem satisfeito de ter conseguido ele, é, em troco daqui, aqui, é aquela serra que eu usava, que eu ainda uso ela, é muito boa, aquela serra aí, para cortar a madeira, aqui, eu estou com o compreensor agora, que ficava em um outro lugar, no meu quintal, aqui, está a serra de fita, aqui, ó, que eu também ficava do outro lado do meu quintal, não sei se vocês lembram, que quando eu fazia os cortes, eu ia para um outro local, ela está aqui agora, ali, está a novidade, vou mostrar para vocês já, já, e aqui, é um coletor de pó, uma máquina para sugar o pó, que sai da serra ali, bom, eu vim para o outro lado aqui, aqui, era, aquele móvelzinho que eu tinha, que minha furadeira ficava até aqui em cima, aqui, não sei se vocês lembram, meus armarinhos, que eu guardava as madeiras, não sei se aparecia no vídeo, eu guardava algumas coisas neles aqui, ele estava aqui comigo ainda, esmeriu e tal, aí, aqui, eu estou deixando, eu adquiri uma máquina de solda, para quando eu fui fazer a reforma aqui, eu estava precisando, né, e eu comecei a mexer com algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, então, máquina de solda, uma máscara aqui, de solda também, minha furadeira está aqui, e aqui, eu vou começar a mostrar para vocês as novidades aí que eu tenho, eu adquiri uma lixadeira de cinta, recentemente, que a novidade é, estou começando a mexer com cutelaria, estou aprendendo essa arte da cutelaria, já queria mandar um abraço também aí para o Carlos, do canal Ferrado, vou deixar o Instagram dele passando aqui, vou deixar o link do canal dele na descrição também, ou nos comentários aí, porque graças a ele, eu estou aprendendo muita coisa, com os vídeos, já se aprende muito, mas como ele é um grande amigo aí, sempre está me respondendo, tirando muitas dúvidas aí, ele está me ajudando demais, a aprender, a desenvolver, a fazer as facas aí, eu vou mostrar para vocês já já, a primeira faca que eu fiz, que eu terminei ela ontem, e é isso aí, valeu Carlos, um abraço aí, e vamos continuar aqui pessoal, consegui a lixadeira de cinta, para fazer os desbates das facas, aqui eu fiz um jig aqui de desbate, está meio improvisado, preciso arrumar ele ainda, aqui vai ser uma parte que eu vou usar para polimento, um motor que eu tinha, um enche que eu tinha, e comprei aqui um rebolo, para poder fazer a parte de polimento, tirar os riscos, aqui um forninho para o revenimento, eu deixei aqui também, fica pertinho aqui, e ali do outro lado, está a forja a gás, um botijão de gás, a forja a gás que eu adquiri, para poder fazer, recosimento das facas, o aquecimento, para poder moldar a faca, poder fazer a tempera da faca, e aqui eu arrumei um, um extintor de cêndio, que está coberto aqui, para não cair muita queimada dentro, um extintor de cêndio, com o óleo dentro, para poder fazer a tempera, então é isso aí, vou fazer um vídeo rápido também, para vocês conhecerem mais ou menos, para não ficar muito cansativo, ficou um espaço muito bom, vou colocar o meu tripé aqui, ficou um espaço muito bom, eu quero agradecer muito, mais uma vez meu primo, que graças a ele, eu consegui um espaço, para eu trabalhar, na minha casa, que eu consigo fazer muita coisa aqui, então é muito bom, e espero que vocês gostem também, do meu conteúdo, que eu vou estar postando, dos trabalhos, que eu vou estar postando, deixe alguma sugestão, de trabalho, de algo que vocês querem ver, alguma dúvida, e é isso aí, só para agradecer, muita gente aí, queria deixar, meus sentimentos, o senhor, que começou a me ensinar isso, infelizmente, ele faleceu, em maio, foi rápido, foi inesperado, e eu quero deixar, meus sentimentos, a família dele, que eu gostava muito dele, graças a ele, também, eu comecei a mexer, com essa parte de madeira, mas é assim, infelizmente, a nossa vida é assim, mas, ele viveu de uma forma boa, ele está em um lugar bom, e eu sou muito grato a ele, mas vamos terminar o vídeo, em alto astral aí, logo vou estar trazendo, um conteúdo, para vocês, e agora, eu vou mostrar só para vocês, a faca que eu fiz aí, e no próximo vídeo, eu vou estar tentando trazer, uma próxima faca diferente, aí que eu vou estar testando aí, beleza? Ó, essa aqui foi a primeira faca que eu fiz, eu usei, uma mola de caminhão, para estar fazendo, uma faca bem grossa, ela está com, 8 milímetros, aqui na parte do dorso aqui, e aqui eu afinei, para poder fazer a parte do, do gume, e do fio de corte, né? Usei um, uma madeira de roxinho, para o cabo, e uns pinos de inox, aqui para estar fazendo o travamento, eu fiz um serrilhado aqui, para a parte de, de pôr o dedo aqui, de apoiar, uma faca pequena, mas eu fiquei muito satisfeito, por ter sido a primeira, é, e essa faca aqui, vai ficar para mim, como primeira, como, aprendizado, recordação, mas, se alguém tiver, interesse em, estar adquirindo, uma faca dessa, é, pode estar entrando, em contato comigo aí, eu vou deixar, minhas redes sociais, aí no meu Instagram, é, pode estar me seguindo lá, pode mandar mensagem, que eu prometo, responder, o mais rápido possível, né? Eu fiz ela, mais polidinha aqui, e deixei ela, um pouco mais rústica, que eu acho, que fica bem legal aqui, é, um estilo mais, mais rústico, a faca, tá bom? Mas é isso aí, e, bom, então, nesse vídeo é isso, se vocês tiverem, alguma sugestão, se quiserem, enviar alguma coisa, diferente aqui, na oficina, quiserem perguntar, alguma coisa, tirar alguma dúvida, sobre alguma coisa, deixa nos comentários aí, que eu vou estar, respondendo todo mundo, beleza? Então, obrigado aí, deixa um like aí, compartilha com algum amigo, que eu gosto do conteúdo também, e, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho